Muito bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse sábado, hoje dia 19 de março de 2022 e nós estamos aqui, essa é a Suom do Oeste 100,3, a rádio da região, onde com você aqui é bem melhor. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Marisol, nós vamos juntos até as 9 horas da manhã e está no ar a partir de agora o programa Mulheres. Esse programa, toda semana eu recebo uma convidada especial, uma mulher linda, empoderada, dona de si e que vem falar sobre um assunto específico e mais ou menos sempre assim é da carreira e da área dela e hoje eu tenho a honra de receber aqui a Vanessa Gonçalves, ela é fotógrafa, ela vai dar aquelas diquinhas para você que está aí, está cansado de sair em foto sem a testa ou sem a parte de baixo ou ainda com aquela pochetinha na barriga que a gente não gosta. Pois é, ela vai contar tudo para a gente, ela vai falar para a gente se existe moda na hora de tirar foto. Sabe aquela mania que todo mundo olha para baixo ou todo mundo olha para cima ou todo mundo sai agachado e aí às vezes você nem sabe que isso já caiu de moda, que você está tirando foto aí ó que é completamente demodê ou gringy, como as pessoas falam hoje. Então seja muito bem-vinda, muito bom dia Vanessa, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, né? Primeiro, bom dia aos ouvintes. Então, é isso, a fotografia hoje ela é presente na vida de todas as pessoas, né? Era a fotografia lá atrás, bem antigamente era uma coisa muito difícil, era uma coisa que poucas pessoas tinham, né? Acesso e hoje não. Hoje todo mundo é meio fotógrafo, né? Vamos falar assim, hoje todo mundo é fotógrafo. Então, assim, sim, tem algumas dicas que a gente pode fazer, né? Que pode melhorar a sua fotografia ou atrapalhar a sua fotografia, né? Então, é isso, é isso. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada e espero que eu possa acrescentar para vocês e para os ouvintes, né? Com certeza. Então, vamos começar sabendo sobre você. Você é natural aqui de Piuí, nasceu aqui, seus pais são daqui, como que é? Sim, eu sou natural daqui, eu venho de uma família... O meu berço é de fotógrafos, né? O meu pai, a nossa empresa tem mais de 30 anos, o meu pai tem mais de 35 de profissão. Então, assim, o meu... Nasci no meio da fotografia. Mas, por incrível que pareça, a minha escolha pela fotografia não foi por exigência, nem nada. Tipo, não, você tem que seguir os passos. Não, foi por teimosia mesmo, sabe? Que maravilha, gente! Olha só. E então, desde quando começou a sua carreira de fotógrafo? Então, eu sempre tive uma infância muito confortável. Meus pais sempre deram para mim, para os meus três irmãos, assim... Hoje nós trabalhamos em família, os cinco trabalham na empresa. E a gente sempre teve essa infância bem confortável, escola, muito bacana, a gente sempre estudou, né? Só que, para esse conforto todo, meu pai sempre exigiu que nós trabalhássemos, sabe? Então, assim, eu tive uma experiência de morar fora, em Franca. Depois, os 13, 14 anos, eu voltei. E... Porque a gente abriu uma filial lá. Sim. Só que essa questão de distância e tudo mais, aí acaba atrapalhando um pouco. A gente desistiu porque a gente estava deixando a família não se separar, mas o tempo estava complicado, né? Ficou muito forte, né? Para fazer a gestão de tudo. Então, eu voltei. E aí, sempre, sempre, a gente tinha tudo, mas a gente tinha que saber o valor daquilo. A gente, meu pai, sempre foi uma pessoa que deu, mas assim, você sabe quanto custa? Você sabe o valor disso aqui? Isso é muito importante. Muito, muito. Eu já chorei muitos sábados por isso, sabe? Sim. Eu vou te confessar que eu ficava, assim, muito horrorizada com isso, mas hoje eu agradeço muito, porque, assim, desde os 13 anos, então, a gente sempre trabalhou. Claro, né? A gente acompanhou para saber o valor disso tudo. Então, assim, eu sempre acompanhei ele nos eventos e tudo mais. Mas isso não me despertou a vontade de ser fotógrafo. Pelo contrário, eu tinha, tipo, caramba, eu vou viver isso aqui para sempre? Eu vou ter que passar por isso sempre? Todas as vezes, quando tiver alguém se divertindo, eu vou estar trabalhando? Eu vou ter que fazer isso aqui, entendeu? Então, assim, o começo não foi... Eu não amei tanto assim, não, sabe? O começo foi mais... Mas, assim, eu ia naquela obrigação de cumprir o que os pais estão exigindo, sabe? Mas foi bom para você, né? No final, é tudo aprendizado, na verdade. Então, foi ótimo. Às vezes a gente não entende os caminhos, mas os fins estão lá. Na verdade, o que me despertou foi o seguinte, eu sempre fui muito curiosa, assim, e teimosa. Então, eu sempre gostei de desafios, muito, 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 gostei muito. Eu era aquela pessoa na escola que, assim, conversava muito, não fui uma aquela excelente aluna de, né? Então, eu sempre fui muito curiosa, muito... Como eu te disse, gostava de desafios. O que me despertou para a fotografia foi isso, porque a gente estava naquela época de empresa bombando e tudo mais, os meus pais na gerência, e eu via que... A gente tinha, sempre teve os nossos colaboradores, né? E eu via que aquele trabalho eu poderia fazer diferente. E aquilo foi me despertando. Eu falo, caramba, essa foto aqui, eu podia fazer ela de outra maneira. Então, aquilo foi, sabe, de teimosia mesmo. Foi, eu olhei e falei assim, cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer de outro jeito. Aí, aquilo me despertou. Então, por teimosia, eu me apaixonei pela fotografia, entendeu? Que maravilha! Por teimosia mesmo, então... Eu ia até te perguntar isso, falar assim, porque você via, desde criança, assim, muita diferença quando você olhava a pessoa, por exemplo, e depois uma foto bem tirada. Sim. Você já via aquela magia da foto acontecendo, desde sempre. E quando isso, assim, virou e você virou aquela chave e falou, nossa, eu acho que eu vou fazer isso por profissão. Sim. Foi, eu... assim, nesse sentido de ver as fotografias e pensar que eu podia fazer de maneira diferente. Porque, antigamente, a gente era muito limitado. Não existia esse... era fotógrafo em filme. Sim. Era, tipo, ou você sabia ou você sabia. Não tinha aquele... E era caro, né, pra revelar os filmes. E era uma coisa que eu falo que os fotógrafos mais antigos, eles são, assim, 100% fotógrafos. Porque eles não tinham a chance de ver, ah, vou repetir, não ficou bacana. Não, não tinha essa chance. Só depois que revelava. Então, assim, e eu vi aquilo, eu falava, gente, mas... Aí entrou na era digital e tudo mais, e aquela curiosidade minha foi... E aí, um ensaio, foi um específico que uma colaboradora nossa fez, e eu vi e falei, ah, faz assim. Ela, não, mas assim é errado. Essa regra de... é errado. Aí, aquilo me despertou muito. Eu falei, por que é errado? Se eu posso fazer de outra maneira... E aí, eu comecei a estudar procurando no YouTube mesmo. Ó, eu tinha um mestre, meu pai, mas eu falei, não, por teimosia. E aí, fui procurar, e aí eu falei, não, vou... Peguei um congresso que ia ter em São Paulo, que é o AIDEM Brasil, que é um congresso nacional e internacional de fotografia de casamento, e falei, eu quero ir. Assim, tinha ido pra São Paulo com os meus pais, aquelas viagens de família, mas sozinha não. Aí, eu cheguei, pai, eu quero ir. Aí, ele olhou, tipo, mas sozinha? Eu falei, é, eu quero ir sozinha, eu quero ir, eu quero... Aí, aquele receio, aquele medo, mas, ah, se tá despertando nela, então, vamos lá. E aí, nesse meio termo, eu tava terminando o terceiro ano na escola. A gente tinha ido, por esses dias, em uma... em BH, fazer aquelas excursões de escola, de faculdade, tá, 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 né? E aí, eu tinha super combinado com uma amiga minha, ó, nós vamos morar aqui, vamos alugar um apê e tudo mais. Já tava tudo certo no futuro. Pensando nas festas, né? Porque faculdade mesmo não sabia o que é que queria, né? Eu sempre gostei muito de dar causa animal, ajudava muito em ONG e tudo mais. Então, eu pensava em veterinária, mas não tinha essa certeza. Então, a partir daí, desse congresso, eu fui e me apaixonei. E aconteceu que eu conheci o Marcelo, que é o meu esposo hoje, que eu sou casada, e tem uma filha, minha pupila, Verônica. Ela chama Verônica, um beijo, Verônica. Então, depois disso, eu conheci ele e aí foi tudo acontecendo. Conheci ele, aí já era mais difícil de ir embora, né? Porque... Aí ficou distante, né? Aí, assim, eu falei, não, vou tentar por aqui. E aí, eu me apaixonei completamente. Falei, caramba, é isso aqui. É isso aqui, por quê? Porque eu via que eu tinha possibilidades diferentes de tudo que eu via. Você acha que o olhar do fotógrafo é uma outra visão de tudo do que todo mundo vê? Sim. Porque você acha o melhor ângulo, você acha a melhor foto, a melhor luz. E você consegue dar vida naquela fotografia, que talvez, assim, uma pessoa normal que acha uma paisagem, por exemplo, bonita, uma coisa interessante, mas não tem aquele olhar. Você acha que o olhar do fotógrafo é muito importante? Muito, muito. Muito porque, por exemplo, a gente tem um... Vou citar um exemplo que eu amo fotografar, que são uma plantação de eucalipto, por exemplo. Quem passa por ali todos os dias, não vê o jogo, a imensidão daquela luz que a gente tem ali. Hoje, sem... Eu vou te falar que 89% das minhas fotos são iluminação. Eu prezo muito luz nas minhas fotos. Luz e uma coisa mais natural. Eu quero que daqui 10, 20, 30 anos a pessoa se olhe naquela foto e goste daquela foto. Porque hoje é muito filtro de Instagram. Hoje as pessoas querem atingir um padrão de beleza que é totalmente desnecessário, ao meu ver. Não criticando, mas eu penso assim. Hoje eu entrego para as minhas famílias que procuram a minha fotografia alguma coisa que daqui, como eu te expliquei, elas vão mostrar para os netos, para todo mundo e não vai sair de moda aquela fotografia. Então, assim, já tive em épocas de fotografar com muito cenário, com muito efeito, com muita coisa. Mas, assim, hoje eu cheguei no meu padrão, no meu estilo de fotografia, que eu prezo muito isso de daqui 10, 20, 30 anos a pessoa se enxergar naquela foto. E ajuda muito o olhar. Todas as pessoas, eu falo que a gente tem, eu sou muito emoção na hora de fotografar. Eu penso que os batimentos cardíacos mudam muito aquela fotografia. Então, assim, antes de fotografar, eu sempre ouço alguma música que eu acho que vai ter a ver com aquilo. Tomo café o dia inteiro, porque eu acho que me acelera, me ajuda. E aquela música, então, assim, dependendo do estilo do ensaio, eu acho que ele, a gente se transforma pelos nossos, você já viu, claro, você, né, todos aqui da rádio, a música muda. A gente arrepia dependendo da música, a gente acelera o nosso batimento dependendo da música. Então, hoje, eu fotografo desde um bebê de 5 dias, né? Eu vi no seu Instagram, que é os ensaios newborn, até bodas, bodas de casamento. Então, assim, são muitos estilos diferentes. Então, eu sempre tento trazer isso, essa emoção pra minha fotografia, né, através dos meus batimentos, que é aquela emoção que eu sinto olhando. Porque, antigamente, tinha aquele padrão de foto posada. Um casamento, por exemplo, você pega um álbum antigo, ó, isso aqui. O tipo foto de escola, né? É, todo mundo tira do lado da árvore de Natal, assim. Todo mundo muito bem posadinho. Hoje, não, gente, hoje não existe isso mais. Hoje, o que que eu, Vanessa, quero captar e quero transmitir? A emoção daquele dia. É uma noiva chorando, é uma noiva emocionada, porque a mãe... A gente tem tantas histórias lindas, assim, não dá tempo de contar, mas eu tenho muita coisa que a gente já passou, já presenciou e que eu tenho muito orgulho disso. É uma coisa que me fez apaixonar pela fotografia. Porque hoje, eu tenho muitas famílias que são minhas. Sim. Porque eu participo dos melhores momentos delas, entende? É verdade, você está lá sempre, me fez apaixonar. A fotografia sempre me fez apaixonar, porque, assim, eu trabalho só com alegria, eu não trabalho com tristeza. Então, isso pra mim é... Eu sou muito abençoada por isso, sabe? É muito gratificante. Que linda, gente. Pessoal, preciso soltar uma música pros nossos ouvintes agora, lembrando que você pode participar pelo nosso WhatsApp, 37998661003. Pode mandar sua pergunta, pode mandar um recadinho pra Vanessa. Você que já foi cliente dela, pode falar, oi Vanessa, que saudade, vim aqui fotografar a gente de novo. Tá bom? Então, eu vou soltar uma música e rapidinho a gente volta. Vamos lá. De volta com o nosso programa Mulheres. E hoje eu estou recebendo aqui a Vanessa Gonçalves, ela é fotógrafa. E tá conversando com a gente aqui sobre tudo de fotografia. E é o seguinte, pessoal, a gente continuou aqui, já conhecemos um pouquinho dela, ela contou pra gente que ela é de Piuí, a família dela daqui. Sempre trabalhou com fotografia, a família toda, né? E aí deu aquele cliquezinho, né? Depois de um tempo. E agora eu quero saber o seguinte, como você busca inspiração pra montar os seus cenários, pra fazer as suas fotos? Então, a minha inspiração hoje é, como a gente estava falando, totalmente emoção. Eu procuro saber a personalidade da família que eu vou fotografar, né? A gente tem famílias que são super emoção, outros que são mais razão. A gente tem aquelas pessoas que gostam de pousar pra foto. Já eu tenho famílias que gostam de fotos totalmente espontâneas. Então, antes de qualquer ensaio, eu busco observar o perfil de quem eu vou fotografar. Muitos fotógrafos usam daquela entrevista e tudo mais. Mas eu sou diferente. Eu não gosto de perguntar direto. Porque, às vezes, aquela pessoa viu um padrão de fotografia e me responde de acordo com o que ela viu. Eu não gosto. Eu gosto de observar. Hoje, a rede social me ajuda muito nisso. É verdade. Porque eu entro no Instagram de uma família, ali eu consigo observar tudo, né? O que eles gostam, se eles gostam... O que eles gostam que não, se eles gostam de uma coisa mais colorida... Se gosta de ar puro, se gosta de... Exatamente. Então, assim, eu... A minha... O meu estilo é um pouco diferente dos outros profissionais, por isso. Eu não gosto daquele... Daquela resposta já pronta. Eu gosto de observar o comportamento e a personalidade da pessoa que eu vou fotografar antes. E nisso, é a música que me inspira muito. Como eu te falei, eu tenho... Eu tenho aqueles... Aquelas músicas preferidas que a gente escuta antes, sabe? E aí, aquilo todo, a gente vai criando, né? Aquele... Aquele laço com a família e tudo mais. E o que você acha que é importante para uma pessoa ser uma boa fotógrafa? Então, você fala inicialmente para começar o trabalho? Isso, pode ser inicialmente e depois também, né? Eu acho que essa parte da sua sensibilidade, isso com certeza é um diferencial absurdo que você tem, né? Mas eu acho que tem algumas outras coisas que podem ser técnicas e tal. E no começo, o que você acha importante? Na verdade, Mari, eu... Assim, muita gente me procura para fazer essa pergunta. Vanessa, eu quero começar. Eu gosto muito. Aí, eu tenho alguns pontos que são primordiais para mim. Primeiro, é a constância. Aquela constância e a disciplina de saber, beleza, eu vou entrar nesse ramo. Você está disposto a, muitas vezes, deixar a sua família para estar em famílias diferentes? Começo. Primeira pergunta. Primeiro, né? Porque, assim, já aconteceu comigo e eu tenho certeza que com vários colegas de profissão, a gente deixa as nossas famílias para estar com outras famílias. E isso é uma coisa que você tem que ter muita maturidade para entender, né? E saber, não, eu quero isso mesmo. Outra coisa, a disciplina que eu digo que a fotografia, ela é um eterno estudo. Você nunca pode parar de estudar. Eu ia te perguntar isso hoje. Você ainda sai, assim, tirando fotos por aí? Sim, claro. A gente nunca pode parar disso, porque a fotografia o tempo todo, ela está evoluindo. E se você parar, você vai ficar para trás. Eu conheço excelentes profissionais que dominam uma técnica, assim, muito bem, mas que pararam no tempo. Eu digo de iluminação, de postura, de tudo mais. Eles são feras. Mas você pega a fotografia final, deixa um pouco a desejar por isso, por essa falta de atualização do mercado mesmo. É uma coisa que a gente precisa atualizar sempre. Estudo, outra coisa. Planejamento financeiro. Isso, para mim, é essencial, porque a fotografia é uma profissão cara, muito cara, né? Então, assim, vamos aos poucos planejando, por quê? Principalmente na pandemia. Eu conheço também fotógrafos que são excelentes, mas que, assim, fizeram um investimento muito alto. Na pandemia, algumas coisas pararam e aí, uf, deu errado. Então, assim, hoje eu vá nessa compra opcional, eu sou 100% razão no planejamento financeiro. Porque não adianta, Mari, eu querer iniciar na fotografia, comprar um equipamento foda e aquilo não me permitir depois me atualizar. Porque hoje tem uma máquina tal, hoje tem um equipamento tal, amanhã já vai surgir outro. Então, assim, outra dica. Comece pelo começo, não queira dar um pulo à frente. Porque, assim, eu tive uma cliente, por exemplo, que ela comprou um equipamento muito bacana. Ela foi para o exterior e comprou. E, assim, ela nem ia começar a fotografar profissionalmente falando, não. Aí, ela chegou, vá, me dá umas dicas, alguma coisa aqui. Aí, eu fui e falei para ela. Falei assim, ó, expliquei e tudo mais, mas não é tão simples e rápido assim. Então, às vezes, se você tem um equipamento semiprofissional na sua mão, você consegue melhores fotos do que aquela pessoa que está com equipamento excelente, que não tem domínio sobre ele. É verdade, porque tem lente, tem o foco, tem um monte de coisas, né? Tem tudo, gente, tem tudo. Você pode estar com equipamento excepcional na sua mão. Então, se você não souber usar, é a mesma coisa de você estar em uma Ferrari e não saber dirigir. Entendeu? Eu estou procurando a alavanca do banco. Então, assim, não adianta. Comece pelo começo, constância, força de vontade. Hoje, eu digo que a fotografia não existe concorrência na fotografia. Não existe. Ao meu ver, não. Porque cada um tem o seu estilo, né? Hoje, aqui em Piuí, nós temos excelentes profissionais. Excelentes. Então, assim, não vejo de verdade como os meus concorrentes. Porque eu tenho um estilo e eles têm o estilo deles. Então, eu acho que as famílias hoje já entenderam isso. Porque elas vão na pessoa certa. Aquele estilo de fotografia é o que eu quero passar. Então, hoje, não vejo mesmo como concorrentes. Até porque, dentro da nossa empresa, que é a minha família, eu tenho o estilo de fotografia e o meu pai e a minha irmã completamente diferentes. Entende? É um mundo pronto para você criar o que você quiser, né? É um mundo que cabe todo mundo, Mari. Todo mundo tem um pouco de fotógrafo dentro de si. E quem não gosta disso, tirar uma foto. Às vezes, é tão gostoso, né? Você vai para algum lugar. Hoje em dia, eu vejo muito isso. Às vezes, a gente está num lugar bonito, paradisíaco. E as pessoas estão perdendo muito tempo tentando registrar ao invés de ver. Porque o que a gente vê, na verdade, é difícil você conseguir reproduzir em uma câmera, né? As mesmas cores e tudo mais. Você acha que a gente consegue atingir um bom nível de fotografia, mesmo com as câmeras que hoje todo mundo tem, que são as do celular? Sim, consegue. É possível? Mas, assim, eu vou te falar uma experiência minha que eu tive. Eu fazia muito isso. Eu viajava em família. Eu tenho uma filha que vai de seis anos. Se eu te mostrar meu celular, eu tenho 19 mil fotos na nuvem. Eu sou mãe, eu sou... Então, assim... Mas, Mari, hoje em dia, eu priorizo muito a minha qualidade de vida. Lógico, eu quero todos os registros possíveis da minha filha. Porque é isso que eu vou guardar. Isso que eu vou ter quando ela crescer. Só que isso, a gente tem que ter um cuidado. Porque as pessoas estão chegando no extremo. Hoje, você vê pessoas que sofrem acidentes pós de uma foto perfeita. É. Né? Então, assim, eu acho desnecessário isso. Eu costumo falar que quando a gente viaja, eu sempre pego o primeiro dia. Ah, vamos tirar umas fotos pra gente registrar? Porque depois eu quero viver aquilo ali. Depois eu quero curtir. Eu quero viver aquilo ali. Eu quero tomar um drink. Eu não quero fotografar o drink. Exatamente. Claro, a gente vai fazendo uma foto ou outra. Mas não deixa aquilo virar uma obsessão. De que eu tenho o tempo todo que tá fotografando. Que aquela foto minha tem que ficar perfeita. Não, aquela foto tem que ser você. Entende? E não tem fotos que, às vezes, a gente tira? Você fala, ai, gente, eu não vou postar isso nunca. Ficou uó essa foto. E aí, passa, sei lá, dois, três meses. Você olhando o seu rolo de câmera, você fala... Você gosta da foto. Gente, porque eu não postei essa foto. Mário, sabe o que é a culpa disso? São os padrões que estão sendo impostos pra gente. Entende? Hoje, você ama a foto, mas você pensa, ah, mas tal pessoa vai pensar isso de mim. Ah, tal pessoa vai falar que isso não é perfeito em mim. Caramba, isso é uma coisa que, gente, vamos sair da casinha. Vamos esquecer esses padrões. Você tem que ser o que você é. É verdade. E você tem que passar o que você é. Porque, às vezes, eu vejo muitas fotos. Aí, a gente fala... A gente encontra com a pessoa na rua. A gente fala, caramba, mas... É a mesma pessoa? É a mesma pessoa? Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que não acontece comigo. Eu não tenho esse estilo, esse formato de trabalho. Eu gosto de mostrar o que realmente as pessoas são. Claro, a gente tem alguns truques que evidenciam o melhor da pessoa. O melhor ângulo, o melhor perfil. Sobre as dicas. Iluminação, como eu te disse hoje... Iluminação. Todo mundo que você fala sobre foto fala luz. Então, vamos lá. Luz, ela tem que estar na frente da gente. Atrás, por exemplo, vamos imaginar um sol. Quero tirar uma foto bonita. O sol deve estar nas minhas costas ou de frente pra mim? Certo. Depende da foto que você quer. Depende da sua expectativa de fotografia. Existe uma coisa que se chama silhueta. Que é aquela foto que a gente mostra aquele sol bacanaço. E o seu perfil mais escuro. Então, você tem que estar contra a luz. Você tem que estar de frente pra luz. De frente pro sol. Aí a gente vai ter aquela silhueta. Se você quer uma luz mostrando o seu rosto, mostrando todos os detalhes. Você vai ficar de costas pro sol. O seu primeiro plano, se for uma pessoa ou um objeto, tem que ficar a favor do sol. Aquela luz tem que bater no seu primeiro plano. Então, é isso. Depende muito. Não tem uma regrinha básica. Mas o que eu sempre falo... Gente, não deixem fotos escuras. Procurem um ambiente claro. Outra coisa pra foto no celular. A gente tem na empresa o trabalho de impressão de fotos de celular. Eu vou te falar que 60% das fotos chegam lá. Poderiam ser fotos excelentes. Sabe o que acontece? A pessoa não limpa a lente do celular. Não acredito. Não limpa a lente. Então, tipo assim... Aí, não limpa, fica aquela foto super embaçada. Poderia ser uma foto excelente. Então, limpa a lente do celular. Firmeza na hora de tirar, porque o foco manda muito. Aí, você tá lá. Faz essa foto. Aí, na hora você já tira. Não. Fique firme. Acabou de tirar. Conferiu. Pronto. Porque assim, já viu aquela pressa, aquela ânsia de tirar? Faz isso aqui e fica... Fica borrado. Borrado, entendeu? Então, assim, firmeza na mão. Um ambiente claro. Limpa a lente do celular. Pega lá a ponta da camisa. É, tipo bem rapidinho. Limpa ali com a pontinha da camisa disfarçadamente. Porque ajuda muito. Então, eu já vi excelentes fotografias com a lente suja que ia dar uma... Principalmente de mãe, né? Que a criança põe a mão engordurada e tudo mais. Tipo, todo mundo hoje entrega o celular pro filho. Pra criança. Nossa, que linda. Ele já pega o celular e vai tirar. Não, gente. É rapidinho. É um segundo. Limpa e faz essa foto. Em um ambiente iluminado e firmeza na mão. Pra gente não ter desfoque. Maravilha, gente. Vamos ouvir mais um pouquinho de música? Programa Mulheres de Volta. Essa Suam do Oeste 100,3. Onde com você, aqui é bem melhor. Onda Oeste. E por aqui, nós estamos conversando com a Vanessa Gonçalves hoje. Que é a minha convidada de honra. Fotógrafa maravilhosa. E a gente tava aqui conversando dos bastidores. E dando muitas risadas com as histórias, né? Que ela tem. Porque você acha o quê? Quando você imagina o trabalho de uma fotógrafa, você já imagina um estúdio, ar-condicionado, glamour, aquele ventilador, foto tipo Beyoncé, entendeu? E ela tava contando aqui que de vez em quando acontece uns perrengues por aí, né? Pra tirar foto. A gente tem muito perrengue, muito. E aí, conta pro pessoal, então, uma das suas histórias maravilhosas. Não tão maravilhosa, né? Hoje em dia é só história, né? Então, nossa, eu acho que a gente tem infinitas histórias. Porque, assim, quando você disse, na foto pronta, ninguém imagina o que se passa, os bastidores, o que a gente passou pra conseguir aquilo ali. O calor, o frio, a chuva. O calor, a correria e os perigos que a gente passa, né? Então, até assim, muitas histórias. Tem uma que virou meme mesmo, como eu tava te contando. Porque hoje, assim, a nossa equipe lá toda ficou sabendo no dia. Não foi engraçado, não, sabe? Mas pra mim, porque pra todo mundo foi. Mas a gente, hoje os casamentos, a gente faz o ensaio pós-casamento, né? É aquela toda a arrumação da noiva de novo pra ela fazer o ensaio. Pra não fazer no dia aquela correria, pra ela aproveitar o dia do casamento mesmo. Pra não poder aproveitar a festa, né? Pra não ficar, né? Então, hoje a gente tem esse dia que a gente marca, ela se arruma. A gente faz com calma, aproveita a luz de sol e tudo mais. E aí, a gente tinha um casal. O noivo queria muito fotos trash, que a gente chama. Aquelas fotos bem diferentes, no local diferente. Luz diferente, super difícil de chegar. Uma coisa bem aventureira mesmo. E já ela tinha um perfil bem doce, bem calmaria. Então, assim, já foi... Não foi um clima ruim, mas já foi aquele clima de, tipo, nossa, isso não vai dar certo. Mas vamos lá. Vamos lá, né? Gosto sempre de ouvir os dois, né? A fazer o que os dois querem. Então, a gente chegou naquele hotel de Santo Hilario. Hoje ele está desativado, mas vocês estavam me contando até. Eu fiquei até muito feliz de saber que vão ativar. E aí, a gente descendo do carro... Lá, não sei se você conhece o hotel. Eu conheço. A gente não tem onde estacionar muito bem, né? Porque eles não... Você tem que deixar na estrada e pegar uma trilhazinha ali, né? A pé. E aí, esse dia, em especial, a trilha... Eu não sei se eles jogaram o caminhão de terra ou o que aconteceu. O mato estava, tipo, muito alto. E um monte de terra. E a gente andando, tinha uma vaca na estrada mesmo. E aí, eu, o Lucas, o meu irmão e a Milene, que era minha assistente na época... Gente, brincando, não. Vamos descer, a Milene... É parte do cenário, né? É, tipo, ah, essa vaca, aí... Beleza. A gente subiu super custando, porque era um barrancão, né? Mas subimos. Aí, a hora que chegou lá, a Milene falou, essa vaca vai vir aqui na gente, porque ela está com um bezerro. Eu não sabia, eu não tinha noção que quando vaca está com um bezerrinho, elas atacam, né? É, eu também não sabia disso. Eu não sabia disso, não. Acabei de ficar sabendo. Então, e o problema é que ela está com dois, eu não sei, de leite. Eu não entendo muito bem disso, mas a Milene falou, vamos correr, porque essa vaca estava vindo. E eu sou uma pessoa que eu não sei lidar em situações de perigo. Eu paro, igual a gente estava falando. Paralisa. Fiquei. Falei, não, jamais essa vaca vai subir esse barranco que está aqui, né? Porque era um super barranco, que eu gostei de subir. Aí, Milene, muito esperta e acostumada, correu para o carro e eu fiquei sozinha. E a vaca? Quando eu me vi, essa vaca estava na minha frente, mugindo. Aí eu falei, pronto, o que eu podia fazer? Eu pulei em uma vala. E eu pensei, ou eu vou quebrar tudo por ter pulado nessa vala, ou eu vou pisar em alguma coisa de cobra, um bicho. Ou a vaca vai me machucar. Então, beleza. Entre tudo, eu preferi quebrar alguma coisa do que quebrar tudo, né? É, é. E aí, foi isso. Assim, aí o problema foi que a noiva já não queria subir, porque estava difícil. E essa hora que ela viu que aconteceu isso, ela falou, ah, eu não vou, eu não vou. Agora que eu não vou mesmo. Vamos, vamos, vai dar tudo certo. E realmente, ficou sensacional. O ensaio ficou incrível, do jeito que depois ela me disse, ah, ainda bem que a gente fez, né? Porque, assim, existem ensaios que não são confortáveis, mas o resultado final vale a pena. E o resultado final, pra mim, foi assim, um monte de espinho no braço, cheguei com febre, mas eu consegui um ensaio. As fotos maravilhosas. É, assim, de vez em quando acontece isso. Chuva, um mês atrás a gente foi fazer, e eu sou muito preocupada com a expectativa final das minhas famílias, porque aquilo é um sonho, né, Mari? É verdade. É um planejamento, é aquele planejamento de tanto tempo, então, assim... É único, né? É único. Então, assim, eu tento não deixar essas adversidades e esses perrenguezinhos atrapalhar naquele sonho. A gente fez um mês passado que estava chovendo muito, 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 e ela não podia remarcar a data. Tivemos que fazer, porque eu tento, quando tem a possibilidade, pra gente conseguir uma luz bacana, um sol, mas ela não conseguia, eu falei, então vamos. E, assim, ela desesperada, nossa, mas será que vai? Ah, sabe, eu vi a preocupação dela, eu falei, fica tranquila, eu vou fazer o meu melhor. E é isso que eu faço sempre, eu faço como se fosse pra mim, né? Tipo, eu vou fazer o meu melhor e me dou o melhor. E eu me cobro muito isso. Às vezes, a gente não chega naquela expectativa, não por culpa nossa ou do casal, mas o tempo, né? O clima... Não depende só, né? Não depende só da gente, mas, assim, a expectativa é o que eu tento sempre, é fazer o melhor, mesmo com os perrengues de chuva. Não, e se eu te mostrar, a gente faz os bastidores sempre. Eu sempre posto, mas esses dias, assim, foram, nossa, muito corridos e tudo mais, a gente não tá postando tanto. Mas os bastidores ali, é todo mundo com aqueles guarda-chuva, com jaqueta em cima, protegendo equipamento, é a noiva levantando o vestido com aquele salto e super, sabe? Aí, ninguém vê esses... Mas é muito bom que vocês registram também essa parte. A gente registra, porque, assim, a gente leva o nosso trabalho, não como um problema, assim, de... Ah, choveu, nossa, que saco, né? Os novos, nós vamos tomar chuva e tudo. Não! Aquilo, pra gente, é todo um processo. Tipo, a gente é uma... é divertido. Vamos usar o nosso favor, né? É uma experiência que a gente passa, que acrescenta. Por isso mesmo que eu escolhi a fotografia. Eu jamais quis alguma coisa que eu ficasse fechada, que eu ficasse, assim, só naquilo ali. Eu gosto de experiências, eu gosto de desafios. O que desafia, me move, literalmente. Que delícia, gente! Nós estamos aqui, ó, a dois minutinhos das nove. E eu vou precisar soltar uma música agora. E depois... Pode ir? Pode continuar? Êêê! A Fátima só fala muito, né? Ela fala muito. Que delícia! Não, maravilhoso. Então, assim, ó, agora nós vamos dar as últimas dicas pros nossos ouvintes, certo? Uma coisa muito importante que você frisou desde o começo da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo. Postura na hora das fotos. Postura. O que isso muda no resultado final? Vamos falar pras nossas ouvintes. Então, muda tudo. Tudo, Mari. Tudo. A gente conversando, viu, que há pouquíssimo tempo eu já falei, Mari, isso aqui. O que que acontece? É, assim, a gente realça os pontos positivos quando a gente tem isso aqui. Porque a gente tende, quando tem uma câmera ou alguma coisa focada em você, é instinto de proteção você fazer isso aqui. Quando você tá desconfortável, né? E, assim, no começo, é uma coisa... Quando a gente tá de frente, uma câmera, tipo, apontando, até a gente se sentir confortável, a gente tende a fazer isso aqui. Só que isso aqui, detona. Então, assim, por mais que... Tô morrendo de medo, mas... Mantenha a pose. Né? Posto sempre... Ah, e mais uma coisa que eu acho que todo mundo quer essa dica. Como que a gente sai em foto sem esse papinho aqui, ó? Né? Esse aqui é o mais... Nossa, esse aqui é coringa. Coringa. Todo mundo que aprende jamais esquece. Porque isso aqui é uma coisa mega comum, né? Mega comum. Praticamente todo mundo tem. Mas isso aqui, Mari, é exatamente a consequência desse... Encolhimento. Desse encolhimento de proteção sem, né? Sem querer mesmo. É uma coisa involuntária. Então, o que que acontece? A partir do momento que você levanta a sua postura, que você se sente mais confiante, isso aqui some um pouco. Mas, o que que eu sempre indico para as minhas famílias, as pessoas que eu tô fotografando? Os ombros pra trás e chega um pouquinho do rosto pra frente. Fazendo isso aqui, isso aqui some. Maravilha, gente. Entende? Ó, isso aqui. Pra quem está fazendo, a gente... É motivo de muita... Comigo e com as minhas clientes ou, né? A gente ri, tem hora, tipo, não, mas tá estranho que eu tô assim. Mas o que que acontece? Você tem que pensar que eu estou de frente pra você. Eu não estou enxergando a sua lateral. Então, isso aqui ninguém, né? Põe a minha cabeça pra cima. Parece estranho, eu falo, mas o seu ângulo favorece muito. O perfil também. O nosso problema sempre, braço. Muita gente tem esse incômodo com o braço. Eu tenho esse incômodo com o braço. Eu também tenho. Mas, ó, é uma... Uma ação de defesa também involuntária. Por que a gente faz isso aqui? Não. Vamos fazer isso aqui. Relaxa o braço. Relaxa e desencosta o braço do corpo. Você desencostando, aqui a gente tem só o seu braço. Aqui a gente tem tudo apertado, então... Tem algum esquema também de fazer ângulos com o corpo? Sim. Que todo mundo fala, se você sai muito reta, você sai... Você sai sem forma. Eu sempre, sempre... O pé, os dois pés no chão, jamais. Por quê? Se você coloca os dois, você não desenha. Se você coloca um na pontinha do pé, a gente tem aquele desenho da perna. Sim. Já sai... Automaticamente, a gente já desenha uma curvinha aqui. Depois, os ombros pra trás, peito pra frente. Tudo, tudo na fotografia hoje é postura e luz. Pra mim, a minha fotografia é postura e luz. Por quê? Porque, às vezes, eu vejo pessoas que a gente chega e, nossa, essa pessoa tem... Caramba, é muito... Vai dar foto muito bacana, mas assim, ela não tem tanta essa postura. Isso é normal, porque é um sistema de defesa que a gente tem voluntário. Quando a gente tá desacostumado, né? Quando a gente tá desacostumada. Mas, levantou a postura, boa iluminação, é fato que a gente vai conseguir foto bacana. Aí, ó. Tá vendo, gente? Então, agora a gente já sabe tudo de foto. Como que é? Ombro pra trás, peito pra frente. Postura, postura, né? Ó, queixo pra frente, pra não sair esse papinho aqui. Maravilhoso. A gente vai soltar mais uma música? Não? Então, ó, vou encerrar o nosso programa aqui. Preciso encerrar. Eu ficaria aqui mais horas e horas conversando com ela. Maravilhosa. Escutando tantas histórias. E eu fiquei muito inspirada. Gostei muito de saber que você tem esse amor pela sua profissão. Que você pensa em cada cliente seu como o único. Que você entende o que essa pessoa precisa. E que você dá tanto valor a essa história que você cria junto com os seus clientes. Esse laço. Então, parabéns. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de vir aqui hoje. As portas do Andoeste estão sempre abertas. Muito obrigada. Quando você quiser vir, quando tiver um assunto novo. Quando você tiver um equipamento novo. Ou alguma coisa que você queira dividir com a gente. Por favor. As portas do Andoeste estarão sempre abertas para você. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigada. Viu, Mari? Agradeço muito. Fiquei muito feliz com o convite. Quando eu recebi. Eu quero te fotografar, tá? Ai, meu Deus. Vou te esperar. Eu quero te fotografar. Obrigada mesmo. Agradeço pelo convite. Também estou sempre disposta que vocês precisarem. Que vocês quiserem. Nossa, achei o programa sensacional. Obrigada. Falta isso. Falta essa valorização da mulher em si. Sim. Porque hoje as mulheres saíram literalmente da casinha. São independentes. Não precisam mais se esconder. De maneira alguma. Então, assim, muito bacana. Parabéns pela iniciativa para você, para toda a equipe da Andoeste. Fiquei muito feliz mesmo. E estamos juntas, né? O que vocês precisarem. Estou por aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada. E eu preciso agradecer também todo o pessoal que trabalha aqui junto com a gente. Para que esse programa possa existir. Então, quero agradecer ao Jonathan Tavares, que está ali na mesa com a gente trabalhando. Agradecer ao Sanzinho também, que é quem programa as nossas músicas. Muito obrigada, gente. Com todos juntos aqui, o programa cada vez vai ser melhor. Obrigada.